Bom dia, galerinha. Então, pessoal, a gente vai trabalhar agora, vamos a nossa primeira aula sobre produção de texto, sobre redação, tá? E a gente vai trabalhar especificamente a questão da estrutura do texto dissertativo, a base estrutural do texto dissertativo. Ah, professor, a gente vai trabalhar aí todas as técnicas que são utilizadas na parte estrutural, todas as técnicas de introdução, todas as técnicas de desenvolvimento e de conclusão? Não. Essa videoaula não vai ser voltada aí a todas as técnicas. Eu vou estar produzindo outras videoaulas para vocês, tá? Especificamente para estar explicando a questão de como organizar o pensamento em relação à produção de texto, dicas e técnicas de como produzir uma introdução, dicas e técnicas de como produzir aí o desenvolvimento e dicas e técnicas de como produzir a conclusão. Então, por quê? Redação, lógico, tem pessoas que têm o talento, né? O dom, tanto da falácia quanto da escrita, né? Então, redação, muitas vezes, a gente acha que é só dom. Não. Mas redação é muita técnica, entendeu? Então, quando a gente pega essas técnicas aí e aplica essas técnicas, a gente consegue se dar bem, ok? E aí a gente vai aqui num passo a passo, tá explicando para vocês, iniciando por essa aula de hoje, que é a parte de estrutura, né? No caso aí do texto dissertativo, beleza? Antes de passar aqui o slide, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão de estrutura. A questão de estrutura, galera, ela conta muito, muito, mas muito mesmo, tá? Com relação à avaliação do texto dissertativo. Por que a estrutura conta? Porque é a métrica, é a métrica do texto, tá? Você não está desenvolvendo um texto aí em prosa, você não está desenvolvendo um texto aí com coloquialismos, né? Que você pode falar o que você quer da maneira como você quer, da forma... Não. Você tem que seguir aqui uma métrica, você tem que seguir aqui uma estrutura, tem que seguir um padrão. Então, por exemplo, quando a gente fala de usar a paragrafação, isso faz parte de estrutura. Usar os parágrafos é a estrutura, está dentro da estrutura de um texto dissertativo, beleza? Então, parágrafo, obrigatoriamente, ele tem que ser utilizado, tá? Então, pede-se aí um mínimo de três parágrafos para poder fazer a subdivisão aí dessa parte estrutural. Outra coisa que a gente peca muito, né, além do parágrafo, é a questão de margem, né? Tem gente que deixa aquela janela gigante ali entre a última palavra e o fim ali da linha, né? Chegando ali na margem. Então, se você sabe que cabe ali mais uma palavra ou parte daquela palavra, usando a infinização, né? E continuando aquela palavra na linha seguinte, utilizem. Muitas vezes escuto isso dos alunos de... Ah, mas eu não quero deixar o texto feio, a palavra quebrada. A questão não é você deixar o texto feio, tá? Eu já disse isso muitas vezes em sala de aula. É fazer o que é correto. Então, utilize os espaços ali, tá? Agora, é uma questão bem subjetiva. Você viu que tem um espaçozinho pouco ali, não cabe nada? Beleza, você não vai ser penalizado por isso. O corretor, ele vai entender muito bem que aquele espaço ali não cabe. Uma parte da palavra seguinte, né, que está iniciando a próxima linha, né? Nenhuma palavra completa. Se não cabe no pedaço, não é que é uma palavra completa. Então, o corretor vai entender isso. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender aqui o que é dissertar. A gente tem que entender, né... Primeiramente, antes de entender o que é o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de produção textual e mais cobrado nas avaliações externas, a gente tem que entender o que é dissertar, tá? E quando a gente fala de dissertar, só dissertar, né, eu não estou falando de dissertar de forma subjetiva, eu não estou falando de dissertar de forma ali expositiva, eu não estou falando de dissertar de forma argumentativa. Apenas dissertar. Então, dissertar é o quê? Nada mais é do que escrever sobre algo. Escrever sobre algo. Falar sobre esse algo aqui. É apenas o falar. É apenas o falar de uma forma clara. Beleza? Então, é falar sobre matemática, é falar sobre uma tese em específico. Falar, mas sem apresentar, como eu disse para vocês aí, subjetivismo, sem apresentar questões expositivas, ou apresentar, sim, mas de forma bem leve, suave, e sem apresentar aí os seus argumentos. Porque a partir do momento que você segue uma dessas vertentes aí, que eu acabei de falar, aí você vai estar classificando o tipo de dissertação que você irá produzir. Beleza? Então, o que a gente vai ver no nosso próximo slide aí? Os tipos de dissertação. Agora, entenda que dissertar é apenas falar. Ok? Tranquilo? Então, vamos aqui aos tipos de dissertações aí, que a gente pode encontrar em algumas avaliações. Beleza? Como eu já disse, galera, a mais cobrada aí, de um modo geral, são as dissertativas argumentativas. Beleza? Essa daí, ela é unânime. Então, tipos de dissertação. A dissertação, ela pode ser aí subjetiva. Quando a gente para para pensar, o que é que é subjetivismo? Subjetivismo vem de uma questão, de um ponto de vista pessoal, né? Eu tenho o meu ponto pessoal, você já acredita em outra coisa, de uma outra forma. Então, entra muito nesses questionamentos aí, pessoal. Então, eu coloquei para vocês aqui que uma dissertação que tem esse caráter subjetivo, primeiramente, ela vai vir aí, lógico, em primeira pessoa, porque, como eu já disse, é uma questão pessoal. Vamos ter aí o eu, né? Então, isso vai partir aí, né? de pessoa para pessoa. Ninguém pensa igual a todo mundo. Ninguém é igual a todo mundo. Então, isso é o que classifica aí o termo subjetivo. Então, o termo subjetivo, ele vem de sujeito. Ok? Galera, esse texto aí, essa dissertação subjetiva aí, ela pode vir a ser cobrada? Pode ir a nível acadêmico, escolar, isso, um trabalho que o professor vinha passar, para que você apenas conheça os tipos de texto, né? Agora, redações, produções de texto, de concursos públicos, de vestibulares, etc., né? Vocês já encontraram algum com esse caráter subjetivo? Não. Não porque a subjetividade, colocar o seu ponto de vista ali, é se colocar em pronto julgamento. a partir do momento que você fala sobre algo, né? E você se coloca ali em prontidão, dando certeza que foi eu, no caso você também, né? Que falou sobre aquilo, você se coloca em julgamento. Então, aquilo ali pode pegar até mal para você. Entendeu? Por isso que as dissertações aí, as avaliações, elas são cobradas a nível argumentativo. Por quê? Porque você fala em terceira pessoa. Então, em terceira pessoa, é o mesmo que você colocar ali sua ideia, você colocar ali seu ponto de vista, né? Só que em terceira pessoa. Como assim, pessoal? Em terceira pessoa? É de uma forma em que você não entre naquele julgamento. de uma forma em que, como um exemplo que eu coloquei aqui na última linha desse slide, que fala assim, eu acho você muito feio. Olha só, quando eu falo eu acho você muito feio, eu estou me colocando a esse tipo de julgamento, né? A qualquer julgamento de qualquer pessoa. Então, se for um julgamento, dependendo daquilo que eu falo, eu posso ser até incriminado, né? Da maneira como eu posso expor isso, daí eu posso ser até incriminado. Beleza? Agora, se eu coloco assim, acha-se que você é muito feio. Quem acha-se? Não sei. Eu estou te falando aqui agora, né? Mas eu não sei quem foi que disse esse quem, né? Acha-se que é. Isso é a terceira pessoa. É por isso que a gente tem que utilizar essa terceira pessoa. Porque a gente tem que ser impessoal, né? No caso aí de expor as nossas ideias. A gente não pode entrar aí numa questão pessoal, como se o problema... O problema é nosso, mas a gente não pode se colocar ali para evitar esses tipos de questionamentos, ok? Então, nunca utilizar a primeira pessoa. Nunca utilizar a primeira pessoa. A não ser que o professor aqui é apenas para que você saiba, aprenda como criar uma dissertação subjetiva, né? Aí, a nível... Porque quando a gente sabe utilizar a dissertação subjetiva, a gente sabe que não deve utilizá-la também. Então, é bom a gente aprender, ok? Aí, nós temos aqui a dissertação também expositiva. Essa dissertação expositiva, ele é um texto, como eu coloquei aqui para vocês, vou até grifar... Jornal. Essa expositiva aqui, ela vai aparecer muito nos jornais. Olha o exemplo que eu coloquei aqui logo abaixo. Ó, ocorreu um crime na Rua Augusta. A polícia não identificou nenhum suspeito até o momento. Ninguém foi preso. Dentro desse texto, dessa dissertação aqui expositiva, está sendo apresentado aí algum tipo de argumento, algum tipo de opinião, algum tipo de citação? Não. Você apenas está falando sobre um fato, algum crime que aconteceu. Então, esse texto, essa dissertação expositiva, ela tem muito esse caráter jornalístico. Apenas informativo, beleza? Então, é apenas falar sobre de forma informativa. É expor ali o problema, mas sem apresentar dados, estatísticas, né? Argumentos, opinião. Você não vai apresentar nada, beleza? Apenas vai falar. Porque a partir do momento que você argumenta, coloca esses dados, essas estatísticas, para que servem estatísticas, dados, citações? Para comprovar aquilo que você disse. Disse aonde? Lá numa introdução. Isso a gente já falou em sala de aula. Então, quando você coloca esses dados, números, estatísticas, aí você está argumentando, porque você quer comprovar o seu argumento. Beleza? Então, de segunda aí, dissertação expositiva. Terceiro, dissertação argumentativa. Quando a gente fala dissertação argumentativa, a gente está falando de quê? Argumentos, né? E quando a gente fala de argumentos, a gente fala de poder de persuasão. Então, o poder de persuasão é o quê? O poder de convencimento, né? O poder de convencimento. É convencer aí o outro de que o seu ponto de vista, que a sua tese, aquilo que você apresentou, está certo, está correto. Quando a gente fala de argumentar, a crítica, não é criticar, xingar, falar, falar mal. Não, mas apresentar argumentos de forma o quê? Essa persuasão é de forma científica, de forma comprovada. Entendeu? Então, você não vai falar nada no achismo. Como é que você vai criar um argumento baseado em um achismo? Você tem que criar argumentos baseados em fatos verídicos e comprovados. Beleza? Então, persuasão, convencimento do leitor. Aí, no caso, sempre a terceira pessoa, tá? A terceira pessoa, no caso, foi o exemplo que a gente colocou aqui. O seu eu lírico que vai falar por você. Você não vai usar o eu, que é esse eu lírico aí. É o eu poético, né? Então, você vai colocar esse eu poético aí para falar em seu nome, mas você não vai se expor em momento algum, né? Como eu coloquei aqui, ó, livrando o escritor, desculpa aqui, o escritor, vamos dar um Rzinho aqui, o escritor sob pena de qualquer tipo de julgamento. Polícia também aqui, ó, polícia, né? O escritor sob pena de qualquer tipo de julgamento, né? Por meio de qualquer, ou por meio dos leitores aí da sua produção de texto. Ok? Então, texto dissertativo subjetivo, primeira pessoa, né? Vem de sujeito. Esse sujeito aí é o ponto de vista individual de cada um. Essa daí é a nível apenas acadêmico a gente saber, porque quando a gente sabe, a gente sabe que não deve utilizar. E se aparecer qualquer ponto aí em primeira pessoa, a gente já está se incluindo, né? Não é mais um texto aí com imparcialidades, e sim ter um ponto de vista pessoal. E não pode ter esse ponto de vista pessoal porque você pode ali se incriminar dentro das suas próprias palavras. Beleza? A dissertação expositiva onde você vai apenas expor ali é o texto jornalístico, falar sobre, sem apresentar números, dados estatísticas, argumentos sobre qualquer circunstância. É apenas falar, como o exemplo que eu coloquei ali sobre o crime lá na rua Augusta, né? E a argumentativa não, é em terceira pessoa e você vai apresentar aí o poder de persuasão e de convencimento. Tá? Então, vai ter uma tese que é o seu tema e com base nessa tese que você vai expor, aí é que você vai convencer o outro, né? De que aquele seu ponto de vista cientificamente comprovado, né? Não é um achismo, está correto. Beleza? Então, sempre na terceira pessoa. Ok? Vou puxar mais uma perninha aqui do R. Eita, R feio. Aqui é um R, tá? Escritor. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, galera. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido aí os três tipos de dissertação. Agora, quando a gente fala de estrutura do texto dissertativo, né? A estrutura dele, o que enquadra, como que a gente deve fazer, a gente entende que toda estrutura, quando a gente fala de texto dissertativo, argumentativo, ela vai ser subdividida em três partes. Por isso que lá no primeiro slide, quando eu falei de paragrafação, que tenha pelo menos três parágrafos para que você consiga aí desenvolver a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Ok? Ah, mas eu já vi textos aí em que apresentavam-se quatro parágrafos, cinco parágrafos, sim. Ah, é porque lá no desenvolvimento, o escritor, ele apresentou argumentos diferentes para comprovar aquela tese e em cada argumento ele usou um parágrafo. Beleza? Então, pode. É um crime fazer isso não. Tá? Então, a gente vai aqui desmistificar parte por parte. Como eu disse, não vamos entrar a fundo dentro das técnicas, mas falar um pouco, explanar um pouco sobre como produzir uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. E dar algumas dicas aí em relação às avaliações externas e a prova do Enem porque ela é bem peculiar, assim, na verdade, ela é bem específica naquilo que ela pede em relação à produção de texto. A introdução, como eu coloquei aqui, com a apresentação, no caso, com a apresentação da tese, apresenta o problema, argumenta a tese ao longo da redação. É a tua ideia principal. Então, essa tese aí é o tema. A tese é a temática. É onde você vai apresentar a sua ideia principal ali dentro do quê? Dentro da introdução. É por meio dessa tese, por meio dessa ideia principal que você vai lá no desenvolvimento criar os seus argumentos. Sem a tese, sem essa ideia principal, não tem como você criar esses argumentos. Então, cuidado para você não confundir aí, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo com o texto dissertativo expositivo. tá? quando a gente falar dissertativo argumentativo, gerar os argumentos por meio daqueles dados, números e lá que a gente já falou, né? Exemplos também a gente pode colocar que comprovem a tua tese, que comprove aquilo que você falou, comprove o seu tema. Tem gente que começa apenas a falar sobre, né, esse problema e não apresenta nenhum argumento. Então, você está transformando o seu texto em um texto dissertativo expositivo. E aí, sua nota vai ser zero, porque você está fugindo ao tipo de texto que está sendo pedido, tá? Muito cuidado, muito cuidado, porque tem que ter aí o argumento poder de convencimento, tá? O seu poder de convencimento é em terceira pessoa. Como lá no último exemplo, né, que eu coloquei ali o verbo, o achar, é... em primeira e em terceira, tá bom? Então, introdução, tese, temática, ideia principal que vai ser destrinchada aí dentro do desenvolvimento. Então, desenvolvimento com o que? Argumentos. Apresenta os argumentos por meio de citações, dados estatísticos, é... comprove seus argumentos sempre em terceira pessoa. Então, isso aí a gente já falou, tá? Então, não vou estar rebater essa parte, não. Mais pra frente, a gente entra um pouquinho de desenvolvimento. E a conclusão, galera? Conclusão já é o quê? É a solução do problema. Agora, cuidado. Cuidado por quê? Com a solução do problema que eu coloquei aqui, o Enem, ele pede sim uma solução de problema, que é a proposta de intervenção. Isso é característica lá da avaliação do Enem. Agora, quando a gente fala de concursos públicos, de um modo geral, né, até outros tipos de vestibulares aí de avaliações externas como um todo, tirando o Enem, eles não pedem essa proposta de intervenção, eles pedem que você faça apenas uma análise reflexiva. Lembra que em sala a gente falou dessa análise reflexiva que seria um exemplo de paráfrase, né, é você pegar aí tudo aquilo que você já desenvolveu, aquelas ideias que você já desenvolveu lá na tese que é a introdução, lá no desenvolvimento que são seus argumentos pra comprovar aquela tua tese, né, e você escreve de uma forma diferente lá na conclusão, né, é a paráfrase, é criar uma forma diferente de falar tudo aquilo, uma análise reflexiva de tudo aquilo que você disse antes, beleza? Então, as outras avaliações são assim, agora quando a gente fala de Enem, o Enem, ele pede sim uma proposta de intervenção, que é pra você solucionar esse problema, tá, e aí você tem que apresentar os agentes de ação, qual é a ação que esse agente está praticando, qual é a ferramenta que está sendo utilizada, então tem pontos aí que devem ser preenchidos. Eu vou fazer uma aula só sobre conclusão pra estar explicando pra vocês como que isso funciona. Assim também vou estar produzindo aí, gravando uma videoaula, apenas sobre o desenvolvimento e outra apenas sobre a introdução, beleza? Parte a parte aí da produção sendo bem desmistificada pra vocês, ok? Então, introdução é a tese a ideia principal, desenvolvimento são os argumentos que comprovam aí o que você apresentou lá na tese. Conclusão, se for Enem uma proposta de intervenção, ou seja, de solução, entre outros editais como eu citei aqui, apenas uma análise reflexiva, então pode ser uma paráfrase de tudo que você disse antes. Continuando, então a gente vai entrar agora aqui parte a parte, beleza? A introdução vai ser a maior, tá? Mas isso não quer dizer que eu não venha produzir aula pra vocês só sobre a introdução, porque aqui é pouca coisa mesmo, aqui não é nem um terço de tudo que abrange esse conteúdo aqui, né? Com relação à produção de texto. Então, introdução. Apresenta a tese ao leitor, a tese é o que mesmo? O tema principal, né? A ser esplanada ali na parte da introdução. E daí o ponto de vista que será definido. isso a gente já falou no slide anterior aí, o que é a tese. Então, introdução, a evolução do conceito de família. Isso aqui é um trecho de uma produção de uma redação que já foi produzida, tá? E aqui eu coloquei pra vocês com relação a como que funciona essa introdução, como que funciona essa ideia de tese, né? Aquela ideia de tese de tema que o escritor, no caso você, vai colocar e depois vai defender lá no seu desenvolvimento. Olha só. Então, aqui é só um trecho da redação, tá? Um trecho de introdução. O conceito de família no Brasil vem mudando. Essa temática ganhou destaque nos últimos tempos, principalmente quando houve a aprovação da lei 6573-13, que reconhece a família como sendo o núcleo formador a partir da união entre homem e mulher. Nota-se, nesse sentido, um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação da queda de uma base patriarcal e a evolução social, que está permanentemente em mudança. Percebam que eu deixei dois pontos aí em negrito, tá? Esses pontos em negrito são exatamente esses aqui. Deixa eu grifar. Tá em negrito, agora vai estar grifadinho aqui, ó. Ó. Toda essa linha de baixo aqui, galera. Beleza, a linha ficou muito reta, mas deu pra vocês verem aí, né? Então, essa primeira parte aqui e essa segunda parte aqui também. Por que que eu estou grifando? Por que que eu deixei isso aqui em destaque? Quando eu falo que reconhece a família como sendo o núcleo formador a partir da união entre homem e uma mulher, um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação da queda de uma base patriarcal e a evolução social. A partir do momento que eu faço essa leitura aqui, não dá pra gente entender de um modo claro a tese, o tema que está sendo discutido aqui, que é a questão de família, os paradigmas que se apresentam em relação à nova concepção de família, a família do século XXI, digamos assim. Então, a partir do momento que você lê a introdução, muitas vezes o tema a gente precisa dele, mas o tema temática se torna irrelevante, a evolução do conceito de família. Lê-se e já entende sobre o que está se falando. E outro ponto aqui também é o que? Ele colocou aqui, no caso, o escritor, esse autor, ele colocou aqui o ponto de vista dele, lógico, em terceira pessoa. Ele falou que ele é contra, ele colocou ali um retrocesso no respeito à diversidade. Ele está falando aí o que? O ponto de vista dele, o ponto de vista em relação a essa temática apresentada, em relação ao conceito, ao novo conceito de família. Então, um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação da queda de uma base patriarcal, a questão histórica e a evolução social. então ele se declarou contra em relação a essa temática aqui, beleza? Então, o objetivo aí da tese é justamente esse, apresentar esse tema. Ele apresentou o tema, quando ele fala que ele conhece a família como sendo um núcleo formador, ele está falando sim lá da família e ele está se apresentando contra, como também você pode se apresentar a favor dentro dessa temática também, beleza? Então, atenção aí e a introdução. A introdução, ela tem que apresentar essa tese, esse tema principal que deve sim agora, eu sei qual o meu tema principal, agora eu vou pegar esse tema principal e eu vou desenvolvê-lo, eu vou destranchá-lo lá, utilizando os meus argumentos dentro do meu desenvolvimento. Então, se ele colocou aqui que é esse retrocesso, ele vai defender essa tese dele. Se ele é contra, ele vai defender esse ponto de vista contrário a esse conceito de nova família. Estão entendendo? Está tranquilo? Então, vamos aqui ao próximo slide. Então, dentro ainda da introdução, instigar o leitor. Então, instigar o leitor, aquelas partes lá destacadas que eu coloquei para vocês, a partir do momento que você lê, você já instiga o leitor a entender a proposta da tese. É rápido, é fácil. Colocar informações que serão desenvolvidas. Então, também naquela parte lá da tese que eu destaquei para vocês, as questões a serem desenvolvidas aonde? Lá nos argumentos. Então, você tem que criar, criar essas ideias que você irá desenvolver. A introdução, ela prepara o desenvolvimento. A introdução, você solta ali a ideia que vai ser colocada em argumento como proposta de que? E convencimento de que aquilo que você acha, é aquilo que você tem como concepção de ser certo. Como o autor lá, ele é contra, ele acha que é um retrocesso. Agora, ele deve comprovar isso de uma forma científica. Então, colocar informações a serem desenvolvidas. Isso vai estar lá na introdução e essas ideias a serem desenvolvidas já preparou lá o desenvolvimento dele. Agora, ele só vai defender. Técnicas para fazer uma introdução. Técnicas, galera, existem várias técnicas diferentes. Nós já trabalhamos algumas em sala de aula, a questão das técnicas lá em relação a um processo de alusão, alusão histórica, alusões dissertativas. Então, a gente trabalhou duas ali, mas existem outras também. Eu vou fazer um levantamento de mais técnicas e vou, como eu disse, preparar uma aula para vocês só sobre técnicas de introdução. Então, produzir uma redação não é só o dom. Técnicas também. Então, por meio das técnicas vocês conseguem fazer um bom texto. Tá? Então, vamos lá. Desenvolvimento agora, pessoal. Então, também é conhecido como antítese. O que seria antítese, né? Antítese é uma figura de linguagem. Nós estudamos sobre ela, né? Então, dá uma olhadinha lá na aula figura de linguagem. Beleza? Então, o desenvolvimento também é conhecido como antítese. Beleza? Então, ele tem um poder de quê que a gente já falou? De convencimento, né? Convencer o leitor. É o poder de persuasão. E a partir desse poder de persuasão, aí, ele vai apresentar o quê? Argumentos, opiniões, dados, estatísticas, fatos, exemplos, para defender aquele ponto de vista contrário que ele apresentou lá na tese em relação ao novo conceito de família. A não aceitação desse novo conceito de família. Ok? Então, agora ele vai defender isso dentro da tese dele. Ele só consegue defender essa tese, né? Por meio do seu desenvolvimento, por meio dos argumentos, por meio de opiniões, por meio de dados. Está vendo que é tudo científico? O desenvolvimento é tudo científico? Dados, por meio de estatísticas, por meio de fatos, de citações. Lembra lá que eu coloquei a citação para poder fechar o desenvolvimento, né? Uma citação. Ah, de quem? De seu João da Padaria? Não. Tem que ser uma citação de alguém relevante a nível mundial. Beleza? Então, é pegar qualquer tipo de citação que você achou na internet e colocar lá ah, autor desconhecido. Jamais. Nunca faça uma coisa dessa. Tá bom? Então, os argumentos aí devem ser apresentados. O nome já está dizendo, apresente argumentos, né? que comprovem isso que você falou. Você vai pegar lá e vai apresentar aqueles argumentos ali que comprovam o que você descreveu lá na tese, o que você dissertou lá na sua tese. Ok? E a conclusão, galera? Aí entra naqueles dois pontos que a gente já falou um pouquinho antes, né? Conclusão, fechamento de ideias, né? A gente vai concluir agora, vai fechar as ideias aí. Aí vem o quê? Solução concreta de um problema. A solução concreta de um problema é com características do Enem. Então, apresentar a proposta de intervenção são essas soluções concretas aí. Tá bom? Agora, se não for Enem, você vai ter que fazer o quê? Criar uma análise reflexiva, né? A gente chama isso também de retomada da tese. Então, deixa eu subir até a grifar aqui para vocês. Criar essa análise reflexiva é você fazer a retomada da tese. Só que você vai falar exatamente o que você disse lá na introdução? Não. Você vai fazer o quê? Parafrasear. Utilizar, pegar a ideia lá da tese, a ideia que você colocou lá na sua introdução, cria uma paráfrase dela e coloca lá no teu desenvolvimento, lá, desculpa, na tua conclusão, tá? Pega alguns pontos ali dentro dos argumentos que foram criados no desenvolvimento, parafraseia ele, fala de uma forma diferente e coloca na tua conclusão. Essa é a ideia. Tá bom? Então, não é escrever exatamente do mesmo jeito, ctrl-c, ctrl-v, parafrasear, mudar, ok? Então, como eu coloquei aqui, alguns chamam de nova tese, né? A solução proposta que é, muda aí o panorama. Então, falar de uma forma diferente aí, parafrasear, criar uma análise reflexiva sobre aquilo que já foi dito. Se for o Enem, apresentar a solução dentro daqueles pontos que eu já citei para vocês, né? A questão de agente de ação, né? A ação que vai ser, quais são as ferramentas, qual a proposta daquilo, visando não solucionar o problema agora, mas visando uma solução para as futuras gerações. Então, tem uns cinco pontos aí que a gente tem que abordar dentro da conclusão com características do Enem, beleza? Se não for a característica do Enem, aí fica até mais fácil a gente conseguir desenvolver. Beleza, galerinha? Então, olha só, isso aqui é a primeira aula, é a aula de estrutura, como eu já disse, é só para massagear um pouquinho a cabecinha de vocês. Não coloquei muitas técnicas em relação a como produzir, conclusão, desenvolvimento, a própria tese em si, as partes aí, a estrutura do texto, beleza? Mas vou produzir uma videoaula para cada um dos temas, para cada uma das partes aí e vou postar aí para vocês. Agora eu peço, por favor, que todos assistam, né, todas as aulas, beleza? Eu estou vendo aí que a galera está demorando, eu posto uma aula e não tem visualização, o pessoal não assiste e só assiste mediante aí uma cobrança, então não façam isso, porque uma aula vai complementar a outra, tá bom? Então, por favor, que vocês assistam todas as aulas aí e ainda essa semana eu prometo para vocês que posto a aula 2 aí, beleza? Sobre introdução. Então, galera, e agora organizaremos o nosso pensamento, aplicaremos as técnicas que aprenderemos. Então, essas técnicas aí, como eu já disse, prometo que essa semana ainda eu posto as próximas aulas com algumas dessas técnicas, beleza? e a primeira delas eu vou ver se eu coloco ou sobre como organizar o pensamento, que a gente já consegue desenvolver ali a introdução, ou se eu vou direto a introdução em si. Você vai ver que essa questão de organizar o pensamento foi algo muito subjetivo e não deu muitas dicas relacionadas a como produzir uma introdução, eu pulo direto para a parte da introdução, tá? Mas eu prometo as técnicas para vocês, beleza? Então, galerinha, até a nossa próxima aula. Muito obrigado, beleza? E como vocês já sabem, pessoal, qualquer dúvida, me procurem aí na grupo de WhatsApp, pela plataforma do Google Classroom, tá? Que tentarei solucionar aí as dúvidas de vocês de forma imediata. Se não, num momentinho que eu tiver, eu vou estar esclarecendo essa dúvida para vocês, mas deixa a dúvida lá, tá? Se tiver, que eu vou estar esclarecendo. Então, falou, pessoal. Tchau, tchau.